Fala galera do Xper Resolve, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história para vocês. Inclusive uma questão assim, bem quentinha, porque é da edição 2020, da edição digital, né? Que passou a existir a partir de 2020, então eu tenho uma questão desse momento histórico do Enem. Vamos lá? Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Esse texto é bem interessante porque ele traz um paradoxo, né? Nessa relação, inclusive, é o que o comando mostra pra gente. Vamos lá? O paradoxo da relação que existe entre novas tecnologias e o mundo do trabalho que é demonstrado no texto pode ser exemplificado pelo quê? Vamos lá? A utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Mas esse não é o paradoxo, né? Vamos pensar sobre o que o texto diz. O texto diz, traz as novas tecnologias e fala sobre essa possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Mas qual é o paradoxo? Que essa adoção de novas tecnologias provocam situações de desemprego estrutural, que inclusive acontece porque há um acelerado ritmo de extinção de vários postos de trabalho, que é causada essa extinção por essas novas tecnologias. Então, o paradoxo é isso. Não é utilizar a rede social pra recrutar e pra selecionar pessoas, né? Vamos procurar a alternativa correta. Letra B. Transferência de fábricas pra locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. O texto não apresenta benefícios fiscais como característica e nem fala desses benefícios. Portanto, não seria esse o nosso paradoxo. Na letra C, eu tenho necessidade de trabalhadores flexíveis pra se adequarem ao mercado de trabalho. O paradoxo não é esse, repito. É justamente essa ideia do desemprego que a adoção dessas novas tecnologias causam. Então, não é letra C. Vamos pra letra D. Fenômeno de desemprego. Já vou marcar. Porque é isso. Que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. E esse fenômeno, justamente, é esse paradoxo porque o texto traz novas tecnologias que provocam transformações no modo de produção e fazem com que exista a possibilidade dessa liberação do homem com relação a esse trabalho mecânico e repetitivo. Beleza. Mas, também provoca o quê? Essa situação aqui de desemprego estrutural. Por quê? Porque as novas tecnologias aceleram a extinção de postos de trabalho. Então, o nosso gabarito é a letra D. Mas, a letra E, só pra gente eliminar, diz conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. O texto não trata sobre nenhum conflito entre esses dois grupos. E, também, não fala sobre a exigência de qualificação profissional. Então, o nosso gabarito é a letra D. Eu fico por aqui. Mas, você sabe, eu volto no próximo vídeo com uma nova questão. E, não esquece, fica ligado aqui no nosso canal porque nós vamos resolver todas as questões do Enem pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.